A mesa tá cheia, tem travessas de brigadeiro. Então, o que a gente vai fazer no final da pauta? Todo mundo pegando um pratinho e correndo pra atacar essa mesa. Pâmela, não tem uma pessoa que não tá falando dessa mesa aqui. Que bom, né, Rê? Tudo bom, linda? Saudade. A gente que se encontra direto, né, na cozinha, vive batendo papo, que é uma delícia. Isso, trocando ideias, né, Rê? Nossa, Pâmela, me dá várias dicas, gente, aqui, fora daqui. E claro que vai dar uma dica sensacional pra você também hoje, né? Que é fazer um brigadeiro de forno, hum, com produtos de primeiríssima da mococa, né? Isso mesmo. É, é isso aí. Então, me diz uma coisa, por que que ele é de forno? O que que tem de diferente, basicamente, nesse brigadeiro? Então, a gente tem alguns ingredientes que mudam um pouquinho. Então, a gente tem, vai ter leite condensado, tal, leite. Aí, a gente, de vez, usar, no caso, muitas pessoas usam pra fazer o de panela farinha. A gente vai trocar pelo amido, por secar melhor no forno. Aí, pra manter a cremosidade, a gente vai usar a gema, né? E a diferença, Rê, é que você pode controlar a textura dele. Então, você pode deixar mais de colher ou deixar até de corte, pelo tempo de forno. Então, controla no forno. Isso. Se quiser mais rolinho. Hoje, a gente tem aquela praticidade de ficar... Sempre a gente faz as pautas aqui de panela de pressão, pelo tempo e tudo mais. Esse, por mais que é de forno, mas é ficar de 15 a 25 minutinhos, dependendo do tempo que você quer. E é muito mais fácil do que ficar mexendo, né? Esquentando a barriga. Uma supremesa que vai super rápido. Que tranquilo. Então, só mais uma pergunta antes de passar os ingredientes. Quer dizer que eu posso controlar a consistência até ele virar de corte, pra virar como se fosse aquela balinha? Isso mesmo. De brigadeiro, quadradinha? Gente, é isso que você pode cortar, depois passar no granulado, né? Fazer aquelas coisas bem bacanas, que hoje tem inúmeros tipos de confeito, né? Verdade. Ai, que delícia. Pamela, sempre lotada de ideias boas. Vamos lá, então, gente. Todo mundo anotando a receita do brigadeiro de forno. Começando. Uma embalagem de leite condensado mococa. Uma embalagem de leite condensado mococa. A mesma medida de leite integral mococa. Então, você vai pegar a embalagem, vai colocar o leite mococa lá e vai utilizar a mesma medida, tá? Uma colher das de sopa de amido de milho. Três gemas. Uma colher das de sopa de manteiga, também mococa, é claro. Que é boa demais. Uma colher de sopa de manteiga mococa. Continuando. Quatro colheres das de sopa de chocolate em pó. E chocolate granulado para decorar. Além de... Uma caixa de creme de leite mococa. Uma caixa de creme de leite mococa. E 200 gramas de chocolate meio amargo, que já tá derretidinho. Que a gente vai fazer a cobertura. Vai derreter, né? Isso. Certo. Agora, mas só me esclarece uma dúvida antes. Esse chocolate em pó, pode ser aquele com açúcar que a gente tem em casa, o achocolatado, ou tem que ser o chocolate mesmo sem açúcar? Não, esse daí pode ser aquele achocolatado, mas o bacana é quando a gente usa o chocolate em pó. Por quê? Porque não vai ter, no caso, o açúcar. Então, já tem o leite condensado aqui. Então, eu não preciso de mais açúcar. O achocolatado tem mais açúcar. Por isso que eu uso, então, o chocolate em pó. Tá certo. Certo. Vamos lá, então? Vamos começar essa delícia? Vamos colocar aqui no liquidificador. Super fácil. Ó, então vem o leite condensado, mococa. Certo? Tudo rapidinho, vou bater no liquidificador pra não fazer sujeira em casa, super simples. Então, vamos colocar tudo. O amido de milho, o leite, leite integral, mococa. Tá. Venho com a manteiga mococa, as gemas, que vai dar cremosidade aí, vai ser bem bacana na textura. E claro que sendo mococa, sendo de qualidade, tudo isso interfere no resultado, né, Pamela? Isso. Por isso que a gente faz questão de ressaltar, né? Toda a diferença, fala sério. E aqui, o chocolate em pó. Tá. Então, bem bacana. E aqui, vamos bater. Rê? Deixa eu pegar aqui pra gente apoiar. É só a solução. Isso, rapidinho. Vamos lá? Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora, caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora, caminhando juntos. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender. O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou chutar meu nome com teu, com teu. Você chegou aqui, né? Prontinho, Rê. Olha isso. Olha que bacana. Liquidifiquei. Deixa eu tirar aqui da frente, o pessoal vem em casa. E aqui, eu tenho essas travessas que vão ao forno, tem que tomar cuidado, porque não pode colocar em qualquer uma. Tá. Se não vai levar ao forno, vai trincar. Então, essas que são temperadas. Tá. E aí, ó, unta com um olhinho e a simples, você leva ao forno entre 15 e 25 minutos. 15 e 25 minutos. Isso. Se você deixar 15 minutinhos, você vai ter um brigadeiro de forno de colher. Tá. Se você deixar 25 minutinhos, você vai ter um de corte. Então, você escolhe. Gente, que delícia. Eu tô imaginando os dois, devem ser bem, bem gostosos. Então, aqui, eu vou levar, deixar aqui, que aí a gente só leva ao forno. Precisa cobrir pra levar ao forno? Não, pode deixar assim mesmo. Pode deixar sem cobrir. Sem cobrir. Tá. Se eu não tenho refratário de vidro, posso fazer numa forma mesmo normal? Isso, uma forma de alumínio que você tiver em casa. Hoje, você viu, na mesa a gente deu ideia daquelas panelinhas que você encontra super fácil na linha do Finger Food. Tá. Você já pode levar e já servir direto naquela. Tem que lembrar que você faz. Olha que graça. Já serve direto. Adorei essas panelinhas. Agora, no caso, se eu quiser de corte, eu vou precisar desenformar. Eu preciso aí dar uma untada ou usar uma forma com antiaderente? Sim, não, passa. E isso, mas se você pegar um óleo de canola, né? Um óleo de milho, dá uma untadinha só com um pouquinho, pronto, que ele já desenforma perfeitamente. Que delícia. Então, assim, como é um brigadeiro de forno, eu quis dar uma cara diferente colocando uma cobertura. Tá. Então, aqui, que é as 200 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite mococa, ó. E eu vou misturar e vou ter uma ganache. Delícia. Pra servir e acompanhar junto com esse brigadeiro, pra deixar ainda melhor. Ó, que tá bom, tem tudo pra ficar melhor. Tem que melhorar, né? Agora, me diz uma coisa, esse chocolate você derreteu no micro-ondas, normal, tranquilo? Isso, você derrete no micro-ondas, potência baixa, né? Vai colocando de pouquinho em pouquinho. Ou pra quem quiser, é só derreter mesmo em banho-maria. Banho-maria também. Né, reto? Tá bom. Ó, só misturar bonitinho. Ah, delícia. Já tem a ganache aqui pra deixar, que aí depois, na hora que você for comer, você pode ir pra acompanhar. Ou colocar em cima de tudo, dá pra jogar também em cima da travessa. Ou ir pegando exageradamente aquele pra servir. Fala sério, não fica melhor ainda. Que vai ser pouquinho, né? Ó, então aqui, ó. Coloca de colher de sopa. Isso, ó. Já essa cobertura que você pode colocar por cima, jogar o granulado, as raspas de chocolate. Você trouxe várias opções de como decorar, inclusive, né? Morango, raspas de chocolate branco, granulado. Olha que bacana. Pra dar bastante opção. Como é que chama esse granulado mesmo, a gente? Esse é split. Esse é de chocolate belga, split? É, esse não é belga, é um que é imitação. Tá. Aqui, esse que é belga, ó. Aqui, ele chama Blossoms. Chiquérrimo. Ó, aquelas bolinhas coloridas que a criançada adora, acho que é divertido. Ó, e aqui, olha que bacana. Então, colocamos, tiramos, deixou esfriar. Eu vou ter ele aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ó, esse, ó, tá de corte, tá vendo? Ó, deixa eu virar pra mostrar lá, ó. Ó, tá vendo? Ele cria essa casquinha, né? Porque é natural. Tá. E aí, esse daqui tá de corte, ó, tá vendo? Mas o que é bacana é que eu posso usar a minha criatividade. Então, eu quero servir nessa linha que agora tá na moda finger food. Tá. Então, venho aqui, ó, tenho a colherzinha. E aí, eu posso usar... Você vai pegar um pedaço? Isso, ó. Colocar... Ó lá, que bacana. Ovo de corte ou mais molinho, caso você queira, mais molinho. Mas olha isso, Rê. Nossa. A umidade, ó. Nossa, que delícia. Olha que bacana. E aí, pode brincar à vontade, né, Pânia? Isso, aí é só decorar, ó. Olha que legal. Aí, se eu quiser, posso colocar nos copinhos. E aí, fica um brigadeiro assado, porque o sabor dele é totalmente diferente do que a gente leva pra panela, né, Rê? Não tem comparação. Então, é bacana. Eu vou pegar esse aqui, que eu achei que ele tomou liso, meu. Me gostou muito. Olha lá. E é assim mesmo, finger food, né? E isso, agora, se você quiser usar a colherzinha, né, pra ficar mais sofisticado, né? Gente, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar essa cena aqui, ó. Olha que delícia. Presta atenção. Fefito. Fefito, repara nisso. Não, ele quer comer. Vem comer. Não passe. Chegue mais, meu querido. Calma, me chama. Vem, pode vir. Vai lá. Ó. Não perca mais um minuto na sua vida. Pode vir. Não, ele é chocólatra. Ele tem que vir comer. Chega mais. Gente, tô invadindo. Para. Olha isso. Tá passando funk, ó. Tá feliz, tá feliz. Pra fazer. Tem como resistir a um negócio desse? Nossa, não tem. Ah, sabe o que faltou fazer? Peraí. Ah, é que eu já usei essa colher aqui, peraí. Mas não me incomoda, amor. Não tem outra, ó. Daqui. Faltou fazer isso, ó. Isso. Colocar a nossa cobertura. Você acha que o que tá bom não pode ficar melhor, Pefito? Presta atenção. Ó, especialmente pra você. Para, e como é cremosa essa cobertura. Você viu? Eu ainda vou receber na boquinha? É, por que não? Que coisa linda. Pronto. Em casa todo mundo vai ficar com inveja. Não é tudo isso? Bom demais. Deixa eu ver qual a cobertura. Prova. Ai. Tem a dó, Pamela? Nossa, tá muito bom. Nossa, maravilhoso. Não, pode. Pega direto. Ó lá, você viu as panelinhas? Uhum. Aquelas panelinhas que é bacana, você pode servir direto. Um pedacinho. Um pedaço moderno. Ainda vai lá e mergulha o pedaço inteiro aqui, ó, na cauda de chocolate. Não passa vontade, não. Ai, que bom. E olha como é cremosinho no meio. Então, é isso que ela falou da diferença. Você pode parar o forno um pouquinho antes pra ele ficar todo assim, ó, molhadinho, cremosinho. Não é? Muito bom. Nossa, maravilhoso. Vamos ver aqui, ó. Tem um cremosinho. Arrasou. Ó lá. O telefone de contato de Pamela Mendes é o 2917-2568. Tá feliz, né? Tá feliz, né? 2917-2568. Pode ligar, fazer contato, porque é um talento. Eu quero falar de um curso que eu tenho amanhã. Um curso sábado, que é um curso de formação de boleira, pra você que quer fazer tudo de bolos na cozinha, aprender a fazer massa, calda, recheio, montagem e decoração. Super bacana. E pra quem quer se formar uma culinarista, fazer esse papel que eu venho aqui, faz TV, e leva à frente esse curso maravilhoso. A gente tem um curso de dia 4 ao dia 9, que aí pra quem quiser mais detalhes, pra você formar-se uma culinarista, é só entrar no telefone, aí em contato, 2917-2568. Eu vou postar também na minha fanpage, Pamela Mendes, pra vocês terem todos contato sobre esse curso também. Beleza.